Vamos conquistar as esferas do dragão Levar pra luta, agarrar de um vencedor Correr e pegar as esferas do dragão São tantas maravilhas pra descobrir A fantástica aventura começou Neste mundo de emoção que você chegou Quem procura com força e energia Realizar sonhos e fantasias Em algum lugar da terra logo vai brilhar Vamos amigos, é hora de lutar Feras terríveis, vamos derrotar Com a nuvem voando eu vou me aproximar Desafios pra superar A liberdade dá pra alcançar E vencer a guerra contra o mal Que vai nos perseguir até o final O céu resplandece ao meu redor Vou voar de estrelas Brilham em testes do bem sem fim Só a verdade vai cruzar pelo céu azul E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em erupição Sua lava vai espalhar Verá toda a fúria